Pô, tá entrou um vento frio porque eu deixei a porta aberta agora, puta que paga Cadê os amigos pra grindar? Pô, mano, não tem amigo nem no jogo, filho, foda Nem no jogo eu tenho amigos Vem plantar, vem, vem plantar, vem, meu lindinho Você não quer plantar não, né? Você não quer, você quer voltar esgoto, né? Você quer Por que você não joga 20 no meu pix aí? Hein? Hein? Caralho! Não falei, eu não falei, eu não falei Eu falei, mané Não falei não? Então, falei Ok Tipo assim ó, eu sei que obviamente ele não me chamou de macaco sendo racista Só que isso aqui no dia de hoje na sociedade é cancelamento, tá ligado? Isso aqui é foda, interpretação de frase Cara quis dizer que eu fiquei pulando o bagulho igual um macaco Ele não quis me chamar de macaco em si, tá ligado? Mas se fosse outro idiota no meu lugar já teria Ui dui, vou ser racista, hohohohoho Tá ligado? Foda Foda Queria ver no top 100 assim o pãozinho Eu vou entrar no TS ainda Vou entrar lá ainda Caralho, já tá aqui Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão Com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações Ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso De seu teclado para que sua performance No jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Pô, trocaram a pistola aqui Botaram o Boost Essa conta é a mesma que eu joguei Que a outra vez Só se for em resolução alta Pra eu ficar menos feia Porque Pô, eu tô em 1080, velho É, então ela é realmente a fia Tão batendo aqui, eu acho Eu só não vou atender Microfone muted Cara, só fica cravado aí na porta Só pra ver uma coisa, velho É, só fica aí Não, só quero Só quero ver uma coisa só Não importa se você vai morrer ou não O cara tá dando o QS no Shift, cara Matando todo mundo É, matou mais um e meio ali Tipo, o jeito que ele matou foi estranho Porque ele tá jogando Shift, cara Tipo, ele Ele matou muito rápido, cara Tipo, não tinha como ele ter noção certa onde eu tava Porque foi pra Fire, tá ligado? O pixel dele E ele tava Shift Vai ser tudo B, hein? B, 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 B Tô dentro do B aqui Por enquanto, nada É um tampa base lá no fundo do A, sei lá É o mitão do QS no Shift Esse A la Hulk aí é citado É um cara aqui É ele mesmo Agora tá vivo o mitão Aí mesmo Vai lá Janela 1 São ninguém meio Tá hack esse moleque É do preferente Isso que nem é hack? Que isso, mano? É Policiar lá Esse daí que ó Tá dando uns balaços na da vida Tá na smoke, né? Ah não, é do time Tá dinhajando, cara Eu no cornec B, eu acho Tá aí É muito saco, cara Pra jogar assim É muito saco Que tem que ter, cara 30 segundos, mano 30 segundos Ah, filho Vai matar nunca, filho Pô, mano O cara fala bosta Você nunca ouve bosta, tio? Pelo amor de Deus, né? Ele vai falar Oi, você desumiu Oi, não sei o que Mas, pô Fala merda pra caralho, porra Deixa o meu saco, mano É, tinha abaixo o torre, velho Baixo? É Ele tava em cima da torre e caiu Tá ligado? Porra, cara O cara me deu capa, velho Beleza O GZ7 Isso é muito bom, hein, primo Muito bom mesmo Leve até que hora? Eu não sei, cara Eu não sei nem por que vocês perguntam a live até que hora, velho Eu não entendo essa pergunta de verdade Tipo, ah, até que hora você vai fazer live? Porra, não sei, mano Essa é a graça de uma live Ele foi burro, velho A pessoa abrir uma live e jogar até onde der A brisa de uma live é isso Ha, janelão Tem um Konek B ainda Esse é o Konek B Como é que é o nome dessa casinha do A aqui? Eu esqueci Miquimba Miquimba, né Tinha aqui, não sei se tá aqui Tá Tá atrás do quadro de Miquimba aqui, ó Aí, ó É o mitão que dá capa peito nos três, ó lá Ah, impossível agora, cara Impossível Eu tava bugando o passo, cara Eu tava bugando o passo, veado Eu abri bugando o passo também, pô Não, não, não Isso aqui não existe, cara Porra, eu faço questão Questão absoluta de divulgar a live Desse cara, velho Se ele tiver puro Eu faço muita questão Porra, eu faço um vídeo Divulgando o canal dele, cara Não, isso aqui que ele fez aqui Já, porra O melhor do mundo O melhor do mundo Live on YouTube GZ7CF Beleza Vou assistir Eu vou assistir a live dele É muito bom, cara Muito bom Olha, que loucura Não tá em live Nesse exato momento Não tá em live É, caô essa porra Porra, incrível mesmo, hein Justo, justo nesse momento Não tá em live Não, isso eu vi Ah, tem um bate nosso já 57 de lenço BR, BR, meu rip Tem um torre Smoking grenade At B site At B site Beleza, noventa e cinco Torre um, torre um Matei Matei Porra, os caras querem ir logo aí, cara O cara só marca lá, velho Pelo amor de Deus Ah, mano Ah, mano Na moral, velho Tá os dois shitado, velho Ameaçava estrafar no lugar E dá uma preferência Mas só Vou shift aqui, cara Ele vai abrir na hora Que eu vou botar, cara Beleza, hein Beleza, hein Beleza, tá muito bom, primo Tu é muito bom, primo Tu é muito bom O primeiro round aqui, cara Sabe como você morreu no meio? Primeiro, ele viu que você tava... Quer dizer, nem viu, né Ele botou... Não, eu tô vendo aqui no replay Aqui, ó Ah, tá Ele nem me viu Não, tipo Do nada Ele tava... Ele tava na janela Do nada ele para a mira meio Aí tu passa pulando Que é tipo Cara O cara tem um reflexo aqui, cara Do jeito que tu burnou na tela dele, velho O cara tem que ser, tipo, muito bom, cara Muito bom mesmo Ele foi mirando o cara a parede Achando que o cara tava na frente, cara Ó Aqui é a hora que o cara vai abrir porta, ó O cara vai abrir, ele abre junto Erra o tiro, beleza Erra de novo Só que no que ele vai pra trás Na cabeça dele, o cara tá na frente, ó Ó, onde vai a mira? Acompanhando, ó Aí ele volta e mata o cara Ele vai entrar B Ele tá aqui na porta Ele tá indo Cravado em um pixel Tipo, ele não tá mirando em lugar nenhum aqui Só que aí No que eu vou subir É... Ali no B Ele já muda a posição da mira dele, ó Automaticamente Aqui Onde que ele tá dando tiro? Tá dando tiro em parede, cara Que prefere esse? O cara não conhece nem pixel do mapa, cara Pra começar Não conhece nem pixel do mapa Abre e dá um tiro na parede aqui Não sei aonde que ele quer mirar aqui nesse lugar Vamos lá Eu tô ali no canto Ele não abre de jeito nenhum, ó Aí o cara mata eu que ele vai abrir Incrível Mas em nenhum momento ele me viu Toda hora fica parado Uma hora ele tá parado mais Agora ele parou aqui Tá parado de fazer o que? A mãe dele chamou ele, mano Tomar café? O que que aconteceu? Aquele round que você tirou 95 O que? Você acha que ele tava andando no mapa? Ele tá parado o round todo Quem que tem info-torre aqui, cara? Não, vou ter lá até o time dele aqui, velho Vou ver Olha lá, Hulk é outro pateta, ó Mirando nada, andando em shift Olha lá Ignorou a torre Ou seja, não tem informação minha torre Esse cara muito menos Mas o brabo que tá gravando o vídeo Chega aí Grava Grava esperando você passar E ainda pina o tiro, cara Olha lá Pina dois tiros Três tiros Porra, o cara realmente é bom, hein, mano O vídeo dele deve tá bom mesmo A mira dele, cara O cara ainda mirou um puxão, cara Tá bom, velho Tá bom Ele tá gravando o vídeo mesmo, cara Tá no pixel dele aqui, filho Passou dois Passou dois Feliz Caralho, João Na moral, viado Fica na minha live aí Olha esse lance O cara é muito bom, viado Olha ele abrindo o cara da esquerda Onde que ele vê esse cara da esquerda? Mesmo com o fone, cara Como é que você abre atirando certo ali, cara? O cara tem muito HZ pra isso, viado Porra Passando aqui agora Então, foi esse daí que ele deu três KK pra peito, não foi? Vamos lá O cara já passou a esquerda, beleza Ele já abriu atirando certinho no cara, velho Olha lá, abriu atirando no outro, hein Caralho O cara é bravo Nossa, eu quero muito ver esse vídeo, viado Porra, eu quero muito ver esse vídeo Puta que pariu Esse vídeo deve tá bravo, viado Me manda esse vídeo quando tiver pronto aí Que eu quero muito ver É choro meu O cara tava gravando um vídeo, porra Deixa o cara, choro, choro Ok, agora ele quer disfarçar o que, cara? Abrindo, atirando no vento Agora, do nada Ele virou jogador de pre-fire agora Beleza Isso daí no modo No modo Replay Que é toxicamente Cara Dá pra ver que ele tá cheatando Imagina Tipo assim, ó O cara entrou Já tinha passado na tela dele Mesmo assim, ele deu um pre-fire no cara de novo Ah, pãozinho, fã Beleza Só que aí você vem logo atrás Depois, tá ligado? Uhum Ele ignora esse cara pra abrir direto em tu Sem saber de tu Sim Eu falei, ó Abri bugando passo É, não tinha como eu ia saber desse cara da caixa, ó Aí, ó lá É aí a hora que eu começo Que eu abro bugando passo Eu falei Caralho, como ele me ouviu? Eu buguei passo Tá ligado? E ele abre direto em mim E agora tá dando tiro aqui no Safer Troll Que tá aqui no meio, cara Teu wow tá bem velho, meu filho Tá bem velho esse teu wow Aqui, cara Onde que ele tá dando tiro? Mano Vocês têm ideia, gente? Não, o cara quer apagar de dano pre-fire aqui Pra conferir pixel Só que, cara Desde a hora que ele já tava tirando ali atrás da caixa, gente Se tivesse realmente um cara aqui Já estaria admirando ele Aí ele entra dando tiro aqui pras paredes Lugar aleatório Só pra Ah, estou conferindo Ah, pelo amor de Deus, né, velho Pelo amor de Deus O cara não sabe jogar, mano Não, o cara não tem noção Aí do nada A hora que eu abro o meio Ele recua da janela Por que? Você tava com a carona aqui até agora É tanto time assim, velho Pra ele fazer isso, cara? É aquele round lá que eu brinco com ele no bombe, ó É o round que eu brinco com ele no bombe agora Eu tô com um de vida Olha lá Ó, o jogo tá 1x1, gente Eu acabei de plantar C4 Já exportou no mapa que é B Ele jogou uma granada no meu pé e errou E tá olhando o meio Que porra de noção é essa, cara? O cara tá 1x1 sabendo que eu tô bombe Mas ele foi e mirou o meio pra conferir Agora tá dando tiro aleatório em qualquer lugar Por que? Tentando disfarçar, cara? Aqui o burro já deve ter desligado, ó Porque sabe que fez merda Mas agora no último round É hora que ele brilha mais uma vez Tá quase morrendo, horrível Vamos lá Passou 1 2, 3, ó Entrou 3 ao mesmo tempo Ele vai matar os 3 Já vai dando tiro, cara Ele já vai dando tiro, velho Tipo, foda-se Agora como todo mundo já fez merda no round Quem que sobrou pra ir lá trocar com ele? Fui eu de novo Aí é a hora que ele começa a dar tiro Antes de eu chegar ainda É Vamos ver Cara, bang que eu no pé dele É a bang que eu fiz, viado Caralho, sabia que eu passei, mano Brabo, hein? O cara ainda quer atenção ainda Eu tava falando que você tá chamando Pra você Bravo, mano Bravo, brabo Rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aí embaixo Deixa like Se inscreve no canal Tô passando rapidinho aqui no final Só pra falar que O indivíduo Não postou vídeo nenhum E eu entrei no canal dele recentemente E agora Literalmente ele parou De fazer live de crossfire E só tá fazendo live de GTA Misteriosamente Depois dessa partida Bom, então é isso Tamo junto Valeu, falou E é nóis